Até um plástico preto de cerca de 3 metros de altura foi instalado aqui na calçada para dificultar a visão de quem estiver passando do outro lado da rua. Às 8 da noite, duas horas antes do início da reconstituição, várias ruas vão ser fechadas no centro da cidade. Isso não só para não atrapalhar o trabalho dos peritos, mas também por questões de segurança. Já que durante a reconstituição, eles vão fazer disparos de armas de fogo usando submetralhadoras do mesmo modelo daquela que a polícia acredita que tenha sido usada pelos criminosos na execução da vereadora Marielle Franco. Quase dois meses depois do crime, a polícia então faz esse trabalho que é considerado fundamental para as investigações, no qual a polícia pode testar hipóteses e comparar diferentes depoimentos e ver quais deles realmente podem ter acontecido, qual situação poderia ter acontecido ou uma situação que talvez não possa ser confirmada pela reprodução simulada ou pela reconstituição como popularmente mais conhecida. O trânsito de pedestres também vai sofrer restrições, tanto que foram trazidas várias barreiras para cá que serão colocadas na hora da reconstituição. Até os moradores vão ter dificuldade de acessar as suas casas, eles vão precisar comprovar que moram aqui e só vão ser liberados a critério da polícia que vai fazer esse trabalho aqui. Os militares das Forças Armadas que fizeram toda a preparação do local, colocaram, por exemplo, sacos de areia onde vão ser feitos os disparos, devem também atuar mais tarde nos bloqueios, auxiliando a Guarda Municipal. Já são quase dois meses da execução da vereadora do PSOL e as últimas notícias das investigações dão conta de que um vereador, Marcelo Siciliano do PHS, teria interesse e estaria planejando o assassinato da vereadora. Informações que ele negou, convocou uma entrevista coletiva, disse que essa versão é absurda. Essa versão é a partir do depoimento de uma testemunha que se apresentou à polícia dizendo que faz parte de uma milícia e que o vereador estaria arquitetando, desde junho do ano passado, junto com um ex-PM que está preso justamente por chefiar essa milícia da Zona Oeste, estaria arquitetando o assassinato de Marielle Franco. O vereador nega essa versão e hoje também o policial Orlando Araújo, ele emitiu, divulgou uma carta do presídio, escreveu uma carta de próprio punho dizendo que não tem nada a ver com a execução de Marielle Franco. Segundo a versão dessa testemunha, os dois estariam insatisfeitos com ações sociais da vereadora na Zona Oeste. Quem também participa dessa reconstituição é o deputado estadual Marcelo Freixo do pessoal. Ele que é padrinho político e amigo de Marielle e foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do crime. É um momento difícil para a gente, delicado, mas é tecnicamente importante porque a hora que as linhas de investigação, de alguma maneira, elas são confrontadas com o trabalho pericial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.